Olá, seja bem-vindo ao canal Eu Sou São Bento vai te livrar de todo o mal lançado em sua vida Hoje faremos uma oração que invoca a proteção divina de São Bento O santo que é conhecido por afastar todo o mal Prepare-se para uma jornada de cura, proteção e libertação Enquanto fazemos esta oração a São Bento Um escudo espiritual que vai ajudar a livrar sua vida de influências negativas E abrir caminho para a paz, a harmonia e a abundância que você merece Você não está sozinho nesta batalha Juntos vamos invocar a presença protetora de São Bento E criar uma barreira intransponível contra o mal que pode estar assombrando sua vida Não perca a oportunidade de se libertar do mal que tem te atormentado Faça essa oração até o final E permita que São Bento interceda por você Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito Deixe nos comentários o seu pedido a São Bento E coloque toda a sua fé e o seu coração No poder desta oração Oração a São Bento para te livrar de todo o mal lançado em sua vida Querido São Bento Hoje me aproximo de ti com um coração repleto de fé, esperança e devoção Sinto a necessidade profunda de clamar por tua intercessão e proteção Pois a vida, às vezes, nos coloca diante de desafios e adversidades que parecem insuperáveis No entanto, sei que tu és um poderoso defensor daqueles que buscam a tua ajuda E confio plenamente que através desta oração Serei libertado de todo o mal que foi lançado em minha vida Com humildade e confiança Recorro a ti, São Bento Conhecido por tua coragem e sabedoria na luta contra as forças do mal Tuas palavras e ações são um exemplo de resistência contra as trevas E é com a certeza de que posso encontrar abrigo em tua proteção Que começo esta prece São Bento Peço-te que estendas tuas mãos poderosas sobre mim E sobre todas as áreas da minha vida que foram afetadas pelo mal Livra-me de todas as influências malignas Das energias negativas E das tramas obscuras que possam estar atuando contra mim Sei que o mal pode se manifestar de diversas formas E é por isso que imploro por tua ajuda Para romper esses laços malignos E recuperar a minha paz e a minha harmonia Neste momento E libertando-me de todas as amarras Que me impedem de viver em plenitude São Bento Eu, patrono contra o mal Sei que a escuridão não pode resistir à luz da fé e da devoção Por isso, neste momento Faço um compromisso Peço-me de aprofundar a minha fé em Deus E de buscar uma vida mais virtuosa Peço que me concedas a força E a determinação Para seguir o caminho do bem Para escolher o amor em vez do ódio O perdão em vez da vingança A compaixão em vez da indiferença Que eu possa aprender com o teu exemplo São Bento E que tua influência positiva guie as minhas ações Que eu seja capaz de tomar decisões sábias e corretas Que estejam em conformidade com os princípios divino E com a tua orientação Que eu possa viver uma vida que honre a Deus E que seja um testemunho da sua graça e amor Neste momento Peço-te também, São Bento Que interceda em favor das pessoas que estão ao meu redor Que possam estar sofrendo com o mal lançado sobre elas Que tuas bênçãos e proteção Se estendam a todos aqueles que precisam Para que possam ser libertados das correntes do mal E encontrar a paz e a alegria em suas vidas São Bento Ensina-me a reconhecer os sinais do mal E a resistir às tentações que podem me desviar do caminho da luz Me dê a sabedoria para discernir entre o bem e o mal Para escolher o que é justo e virtuoso E para resistir a todas as formas de maldade Que possam se aproximar de mim Neste momento Também agradeço por todas as vezes Em que sob tua proteção Fui libertado do mal E encontrei paz e segurança Agradeço por tuas bênçãos Que me têm acompanhado ao longo da minha jornada E por tuas intervenções milagrosas Que me resgataram em momentos de necessidade São Bento Com a tua orientação e proteção Sei que posso enfrentar qualquer desafio que a vida coloque em meu caminho Sinto-me inspirado e motivado A seguir adiante com fé e esperança Confiando que através desta oração Serei libertado de todo o mal Que possa ter-se infiltrado em minha vida Que a tua poderosa intercessão São Bento Me guie e me proteja em todos os momentos Que eu possa viver em paz Segurança e harmonia Afastando todas as influências malignas Que possam tentar me prejudicar Que o mal seja derrotado E a luz da bondade e da virtude Prevaleça em minha vida Agradeço-te, São Bento Por ouvires as minhas preces E por seres um guia fiel em minha jornada espiritual Com gratidão e devoção Entrego a minha vida em tuas mãos E confio que através da tua intercessão Serei libertado de todo o mal Lançado em minha vida Tu, São Bento És o pastor que mantém o lobo à distância O sol que dissipa as trevas E a luz que brilha nas minhas horas mais sombrias Quando me sinto como um cordeiro indefeso Diante do perigo Vejo em ti a força que me protege E a paz que me acalma Neste momento de oração Peço que me livres de todo o mal Que tenta se infiltrar em minha vida Que tuas bênçãos me envolvam como um manto de proteção Afastando as influências negativas E os obstáculos que tentam me desviar do meu caminho Vejo o mal como uma teia de aranha Que tenta me prender Uma armadilha que ameaça minha liberdade E minha paz Tu, São Bento És a tesoura que corta os laços que tentam me aprisionar A chave que abre as portas que o mal tentou fechar E o escudo que me defende contra as artimanhas do inimigo Em minha jornada Enfrento desafios que se assemelham a um labirinto Onde é fácil se perder e se sentir desorientado Vejo o mal como um enigma que tenta me confundir Um caminho sinuoso que ameaça minha clareza de pensamento E tu, São Bento És o guia que me conduz com segurança pelo labirinto A lanterna que ilumina os caminhos escuros E o mapa que revela a rota da sabedoria Quando me sinto como um explorador perdido Vejo em ti a bússola que me orienta E o farol que me mostra o caminho Neste momento de oração Confio em tua proteção e intercessão Ó glorioso São Bento Que tuas bênçãos me guiem através das situações difíceis Que me protejam contra os perigos ocultos E que me libertem de todo o mal que tenta se infiltrar em minha vida Como um barco seguro em porto protegido Eu espero encontrar abrigo em tua devoção Que como um cordeiro protegido por seu pastor Eu possa confiar em tua guarda Que como alguém que navega no mar da vida Eu possa seguir em segurança sob tua orientação Com fé, esperança e devoção Confio em ti, São Bento Para me livrar de todo o mal lançado em minha vida Querido São Bento Hoje me aproximo de ti com um coração repleto de fé Sinto a necessidade profunda de clamar por tua intercessão e proteção Pois a vida, às vezes, nos coloca diante de desafios e adversidades Que parecem insuperáveis No entanto, sei que tu és um poderoso defensor daqueles que buscam a tua ajuda E confio plenamente que através desta oração Serei libertado de todo o mal que foi lançado em minha vida Com humildade e confiança Recorro a ti, São Bento Conhecido por tua coragem e sabedoria na luta contra as forças do mal Tuas palavras e ações são um exemplo de resistência contra as trevas E é com a certeza de que posso encontrar abrigo em tua proteção Que começo esta prece São Bento, peço-te que estendas tuas mãos poderosas sobre mim E sobre todas as áreas da minha vida que foram afetadas pelo mal Livra-me de todas as influências malignas Das energias negativas E das tramas obscuras que possam estar atuando contra mim Sei que o mal pode se manifestar de diversas formas E é por isso que imploro por tua ajuda Para romper esses laços malignos E recuperar a minha paz e a minha harmonia Neste momento, desejo abrir o meu coração e a minha alma a ti, São Bento Para que possas entrar e purificar todas as áreas da minha vida Que tuas palavras de sabedoria e tuas preces intercedam em meu favor Fortalecendo-me e libertando-me de todas as amarras que me impedem de viver em plenitude São Bento, patrono contra o mal Sei que a escuridão não pode resistir à luz da fé e da devoção Por isso, neste momento, faço um compromisso De aprofundar a minha fé em Deus e de buscar uma vida mais virtuosa Peço que me concedas a força e a determinação para seguir o caminho do bem Para escolher o amor em vez do ódio O perdão em vez da vingança A compaixão em vez da indiferença Que eu possa aprender com o teu exemplo, São Bento E que tua influência positiva guie as minhas ações Que eu seja capaz de tomar decisões sábias e corretas Que estejam em conformidade com os princípios divinos e com a tua orientação Que eu possa viver uma vida que honre a Deus E que seja um testemunho da sua graça e amor Neste momento, peço-te também, São Bento Que interceda em favor das pessoas que estão ao meu redor Que possam estar sofrendo com o mal lançado sobre elas Que tuas bênçãos e proteção se estendam a todos aqueles que precisam Para que possam ser libertados das correntes do mal E encontrar a paz e a alegria em suas vidas São Bento, ensina-me a reconhecer os sinais do mal E a resistir às tentações que podem me desviar do caminho da luz Me dê a sabedoria para discernir entre o bem e o mal Para escolher o que é justo e virtuoso E para resistir a todas as formas de maldade que possam se aproximar de mim Neste momento, também agradeço por todas as vezes em que sob tua proteção Fui libertado do mal e encontrei paz e segurança Agradeço por tuas bênçãos que me têm acompanhado ao longo da minha jornada E por tuas intervenções milagrosas que me resgataram em momentos de necessidade São Bento, com a tua orientação e proteção Sei que posso enfrentar qualquer desafio que a vida coloque em meu caminho Sinto-me inspirado e motivado a seguir adiante com fé e esperança Confiando que através desta oração Serei libertado de todo o mal que possa ter-se infiltrado em minha vida Que a tua poderosa intercessão, São Bento Me guie e me proteja em todos os momentos Que eu possa viver em paz, segurança e harmonia Afastando todas as influências malignas que possam tentar me prejudicar Que o mal seja derrotado E a luz da bondade e da virtude prevaleça em minha vida Agradeço-te, São Bento, por ouvires as minhas preces E por seres um guia fiel em minha jornada espiritual Com gratidão e devoção Entrego a minha vida em tuas mãos E confio que através da tua intercessão Serei libertado de todo o mal lançado em minha vida Tu, São Bento És o pastor que mantém o lobo à distância O sol que dissipa as trevas E a luz que brilha nas minhas horas mais sombrias Quando me sinto como um cordeiro indefeso diante do perigo Vejo em ti a força que me protege E a paz que me acalma Neste momento de oração Peço que me livres de todo o mal que tenta se infiltrar em minha vida Que tuas bênçãos me envolvam como um manto de proteção Afastando as influências negativas E os obstáculos que tentam me desviar do meu caminho Vejo o mal como uma teia de aranha que tenta me prender Uma armadilha que ameaça minha liberdade e minha paz Tu, São Bento És a tesoura que corta os laços que tentam me aprisionar A chave que abre as portas que o mal tentou fechar E o escudo que me defende contra as artimanhas do inimigo Em minha jornada Enfrento desafios que se assemelham a um labirinto Onde é fácil se perder e se sentir desorientado Vejo o mal como um enigma que tenta me confundir Um caminho sinuoso que ameaça minha clareza de pensamento E tu, São Bento És o guia que me conduz com segurança pelo labirinto A lanterna que ilumina os caminhos escuros E o mapa que revela a rota da sabedoria Quando me sinto como um explorador perdido Vejo em ti a bússola que me orienta E o farol que me mostra o caminho Neste momento de oração Confio em tua proteção e intercessão Ó glorioso São Bento Que tuas bênçãos me guiem Através das situações difíceis Que me protejam contra os perigos ocultos E que me libertem de todo o mal Que tenta se infiltrar em minha vida Como um barco seguro em porto protegido Eu espero encontrar abrigo em tua devoção Que como um cordeiro protegido por seu pastor Eu possa confiar em tua guarda Que como alguém que navega no mar da vida Eu possa seguir em segurança Sob tua orientação Com fé, esperança e devoção Confio em ti, São Bento Para me livrar de todo o mal Lançado em minha vida Querido São Bento Hoje me aproximo de ti Com um coração repleto de fé Esperança e devoção Sinto a necessidade profunda De clamar por tua intercessão E proteção Pois a vida, às vezes Nos coloca diante de desafios E há diversidades Que parecem insuperáveis No entanto Sei que tu és um poderoso defensor Daqueles que buscam a tua ajuda E confio plenamente Que através desta oração Serei libertado de todo o mal Que foi lançado em minha vida Com humildade e confiança Recorro a ti, São Bento Conhecido por tua coragem E sabedoria Na luta contra as forças do mal Tuas palavras e ações São um exemplo de resistência Contra as trevas E é com a certeza De que posso encontrar Abrigo em tua proteção Que começo esta prece São Bento Peço-te que estendas Tuas mãos poderosas Sobre mim E sobre todas as áreas Da minha vida Que foram afetadas pelo mal Livra-me de todas as influências Influências malignas Das energias negativas E das tramas obscuras Que possam estar atuando Atuando contra mim Sei que o mal pode se manifestar De diversas formas E é por isso que imploro Por tua ajuda Para romper esses laços malignos E recuperar a minha paz E a minha harmonia Neste momento Desejo abrir o meu coração E a minha alma A ti, São Bento Para que possas entrar E purificar Todas as áreas Da minha vida Que tuas palavras De sabedoria E tuas preces Intercedam em meu favor Fortalecendo-me E libertando-me De todas as amarras Que me impedem De viver em plenitude São Bento Patrono contra o mal Sei que a escuridão Não pode resistir A luz da fé E da devoção Por isso Neste momento Faço um compromisso De aprofundar A minha fé em Deus E de buscar Uma vida mais virtuosa Peço que me concedas A força E a determinação Para seguir o caminho Do bem Para escolher o amor Em vez do ódio O perdão Em vez da vingança A compaixão Em vez da indiferença Que eu possa Aprender com o teu Exemplo São Bento E que tua Influência Positiva Guie As minhas ações Que eu seja Capaz De tomar Decisões Sábias E corretas Que estejam Em conformidade Com os princípios Divino E com a tua Orientação Que eu possa Viver uma vida Que honre A Deus E que seja Um testemunho Da sua graça E amor Neste momento Peço-te Também São Bento Que interceda Em favor Das pessoas Que estão Ao meu redor Que possam Estar sofrendo Com o mal Lançado Sobre elas Que tuas Bênçãos E proteção Se estendam A todos Aqueles Que precisam Para que possam Ser libertados Das correntes Do mal E encontrar A paz E a alegria Em suas vidas São Bento Ensina-me A reconhecer Os sinais Do mal E a resistir As tentações Que podem Me desviar Do caminho Da luz Me dê a sabedoria Para discernir Entre o bem E o mal Para escolher O que é justo E virtuoso E para resistir A todas as formas De maldade Que possam Se aproximar De mim Neste momento Também agradeço Por todas as vezes Em que sob tua proteção Fui libertado Do mal E encontrei paz E segurança Agradeço Por tuas bênçãos Que me têm Acompanhado Ao longo Da minha jornada E por tuas Intervenções Milagrosas Que me resgataram Em momentos De necessidade São Bento Com a tua Orientação E proteção Sei que posso Enfrentar Qualquer desafio Que a vida Coloque Em meu caminho Sinto-me Inspirado E motivado A seguir adiante Com fé E esperança Confiando Que através Desta oração Serei libertado De todo o mal Que possa ter-se Infiltrado Em minha vida Que a tua Poderosa Intercessão São Bento Me guie E me proteja Em todos os momentos Que eu possa Viver em paz Segurança E harmonia Afastando Todas as Influências Malignas Que possam Tentar-me Prejudicar Que o mal Seja derrotado E a luz Da bondade E da virtude Prevaleça Em minha vida Agradeço-te São Bento Por ouvires As minhas Preces E por seres Um guia Fiel Em minha Jornada Espiritual Com gratidão E devoção Entrego A minha Vida Em tuas Mãos E confio Que através Da tua Intercessão Serei Libertado De todo O mal Lançado Em minha Vida Tu São Bento És o Pastor Que mantém O lobo A distância O sol Que dissipa As trevas E a luz Que brilha Nas minhas Horas Mais sombrias Quando me Sinto Como um Cordeiro Indefeso Diante Do perigo Vejo Em ti A força Que me Protege E a paz Que me Acalma Neste Momento De oração Peço Que me Livres De todo O mal Que tenta Se infiltrar Em minha Vida Que tuas Bênçãos Me envolvam Como um Manto De proteção Afastando As influências Negativas E os Obstáculos Que tentam Me desviar Do meu Caminho Vejo O mal Como uma Teia de Aranha Que tenta Me prender Uma Armadilha Que ameaça Minha Liberdade E Minha Paz Tu São Bento És a Tesoura Que corta Os Laços Que tentam Me aprisionar A chave Que abre As portas Que o mal Tentou Fechar E o escudo Que me Defende Contra As artimanhas Do inimigo Em Em Minha Jornada Enfrento Desafios Que se Assemelham A um Labirinto Onde É fácil Se perder E se Sentir Desorientado Vejo Vejo O mal Como Um Enigma Que tenta Me Confundir Um Caminho Sinuoso Que ameaça Minha Clareza De Pensamento E Tu São Bento És o Guia Que me Conduz Com Segurança Pelo Labirinto A Lanterna Que ilumina Os Caminhos Escuros E O Mapa Que Revela A Rota Da Sabedoria Quando Me Sinto Como Um Explorador Perdido Vejo Em Ti A Bússola Que Me Orienta E O Farol Que Me Mostra O Caminho Neste Momento De Oração Confio Em Tua Proteção E Intercessão Ó Glorioso São Bento Que Tuas Bênçãos Me Guiem Através Das Situações Difíceis Que Me Protejam Contra Os Perigos Ocultos E Que Me Libertem De Todo O Mal Que Tenta Se Infiltrar Em Minha Vida Como Um Barco Seguro Em Porto Protegido Eu Espero Encontrar Abrigo Em Tua Devoção Que Como Um Cordeiro Protegido Por Seu Pastor Eu Possa Confiar Em Tua Guarda Que Como Alguém Que Navega No Mar Da Vida Eu Possa Seguir Em Segurança Sob Tua Orientação Com Fé Esperança E Devoção Confio Em Ti São Bento Para Me Livrar De Todo O Mal Lançado Em Minha Vida Querido São Bento Hoje Me Aproximo De Ti Com Coração Repleto De Fé Esperança E Devoção Sinto A Necessidade Profunda De Clamar Por Tua Intercessão E Proteção Pois A Vida Às Vezes Nos Coloca Diante De Desafios E Adversidades Que Parecem Insuperáveis No Entanto Sei Que Tu És Um Poder Poderoso Defensor Daqueles Que Buscam A Tua Ajuda E Confio Plenamente Que Através Desta Oração Serei Libertado De Todo O Mal Que Foi Lançado Em Minha Vida Com Humildade E Confiança Recorro A Ti São Bento Conhecido Conhecido São Bento Peço-te Que Estenda Tuas Mãos Poderosas Sobre Mim E Sobre Todas As Áreas Da Minha Vida Que Foram Afetadas Pelo Mal Livra Me De Todas As Influências Malignas Das Energias Negativas E Das Tramas Obscuras Que Possam Estar Atuando Contra Mim Sei Que O Mal Pode Se Manifestar De Diversas Formas E É Por Isso Que Imploro Por Tua Ajuda Para Romper Esses Laços Malignos E Recuperar A Minha Paz E A Minha Harmonia Neste Momento Desejo Abrir O Meu Coração E A Minha Alma A Ti São Bento Para Que Possas Entrar E Purificar Todas As Áreas Da Minha Vida Que Tuas Palavras De Sabedoria E Tuas Preces Intercedam Em Meu Favor Fortalecendo-me E Libertando-me De Todas As Amarras Que Me Impedem De Viver Em Plenitude São São Bento Patrono Contra O Mal Sei Que A Escuridão Não Pode Resistir A Luz Da Fé E Da Devoção Por Isso Neste Momento Faço Um Compromisso De Aprofundar A Minha Fé Em Deus E De Buscar Uma Vida Mais Virtuosa Peço Que Me Concedas A Força E A Determinação Para Seguir O Caminho Do Bem Para Escolher O Amor Em Vez Do Ódio O Perdão Em Vez Da Vingança A Compaixão Em Vez Da Indiferença Que Eu Possa Aprender Com O Teu Exemplo São Bento E Que Tua Influência Positiva Guie As Minhas Ações Que Eu Seja Capaz De Tomar Decisões Sábias E Corretas Que Estejam Em Conformidade Com Os Princípios Divino E Com A Tua Orientação Que Eu Possa Viver Uma Vida Que Honre A Deus E Que Seja Um Testemunho Da Sua Graça E Amor Neste Momento Peço-te Também São Bento Que Interceda Em Favor Das Pessoas Que Estão Ao Meu Redor Que Possam Estar Sofrendo Com O Mal Lançado Sobre Elas Que Tuas Bênçãos E Proteção Se Estendam A Todos Aqueles Que Precisam Para Que Possam Ser Libertados Das Correntes Do Mal E Encontrar A Paz E A A Alegria Em Suas Vidas São Bento Ensina-me A Reconhecer Os Sinais Do Mal E A Resistir As Tentações Que Podem Me Desviar Do Caminho Da Luz Me Dê A Sabedoria Para Discernir Entre O Bem E O Mal Para Escolher O Que É Justo E Virtuoso E Para Resistir A Todas As Formas De Maldade Que Possam Se Aproximar De Mim Neste Momento Também Agradeço Por Todas As Vezes Em Que Sob Tua Proteção Fui Libertado Do Mal E Encontrei Paz E Segurança Agradeço Por Tuas Bênçãos Que Me Ten Acompanhado Ao Longo Da Minha Jornada E Por Tuas Intervenções Milagrosas Que Me Resgataram Em Momentos De Necessidade São Bento Com A Tua Orientação E Proteção Sei Que Posso Enfrentar Qualquer Desafio Que A Vida Coloque Em Meu Caminho Sinto Me Inspirado E Motivado A Seguir Adiante Com Fé E Esperança Confiando Que Através Desta Oração Serei Libertado De Todo O Mal Que Possa Ter Se Infiltrado Em Minha Vida Que Que Tua Poderosa Intercessão São Bento Me Guie E Me Proteja Em Todos Os Momentos Que Eu Possa Viver Em Paz Segurança E Harmonia Afastando Todas As Influências Malignas Que Possam Tentar Me Prejudicar Que O Mal Seja Derrotado E A Luz Da Bondade E Da Virtude Prevaleça Em Minha Vida Agradeço Te São Bento Por Ouvires As Minhas Preces E Por Seres Um Guia Fiel Em Minha Jornada Espiritual Com Gratidão E Devoção Entrego A Minha Vida Em Tuas Mãos E Confio Que Através Da Tua Intercessão Serei Libertado De Todo O Mal Lançado Em Minha Vida Tu São Bento És O Pastor Que Mantém O Lobo A Distância O Sol Que Dissipa As Trevas E A Luz Que Brilha Nas Minhas Horas Mais Sombrias Quando Me Sinto Como Um Cordeiro Indefeso Diante Do Perigo Vejo Em Ti A Força Que Me Protege E A Paz Que Me Acalma Neste Momento De Oração Peço Que Me Livres De Todo Mal Que Tenta Se Infiltrar Em Minha Vida Que Tuas Bênçãos Me Envolvam Como Um Manto De Proteção Afastando As Influências Negativas E Os Obstáculos Que Tentam Me Desviar Do Meu Caminho Vejo O Mal Como Uma Teia De Aranha Que Tenta Me Prender Uma Armadilha Que Ameaça Minha Liberdade E Minha Paz Tu São Bento És a Tesoura Que Corta Os Laços Que Tentam Me Aprisionar A Chave Que Abre As Portas Que O Mal Tentou Fechar E O Escudo Que Me Defende Contra As Artimanhas Do Inimigo Em Minha Jornada Enfrento Desafios Que Se Assemelham A Um Labirinto Onde É Fácil Se Perder E Se Sentir Desorientado Vejo O Mal Como Um Enigma Que Tenta Me Confundir Um Caminho Sinuoso Que Ameaça Minha Clareza De Pensamento E Tu São Bento És O Guia Que Me Conduz Com Segurança Pelo Labirinto A Lanterna Que Ilumina Os Caminhos Escuros E O Mapa Que Revela A Rota Da Sabedoria Quando Me Sinto Como Um Explorador Perdido Vejo Em Ti A Bússola Que Me Orienta E O Farol Que Me Mostra O Caminho Neste Momento De Oração Confio Em Tua Proteção E Intercessão Ó Glorioso São Bento Que Tuas Bênçãos Me Guiem Através Das Situações Difíceis Que Me Protejam Contra Os Perigos Ocultos E Que Me Libertem De Todo O Mal Que Tenta Se Infiltrar Em Minha Vida Como Um Barco Seguro Em Porto Protegido Eu Espero Encontrar Abrigo Em Tua Devoção Que Como Um Cordeiro Protegido Por Seu Pastor Eu Possa Confiar Em Tua Guarda Que Como Alguém Que Navega No Mar Da Vida Eu Possa Seguir Em Segurança Sob Tua Orientação Com Fé Esperança E Devoção Confio Em Ti São Bento Para Me Livrar De Todo O Mal Lançado Em Minha Vida Querido São Bento Hoje Me Aproximo De Ti Com Coração Repleto De Fé Esperança E Devoção Sinto A Necessidade Profunda De Clamar Por Tua Intercessão E Proteção Pois A Vida Às Vezes Nos Coloca Diante De Desafios E Adversidades Que Parecem Insuperáveis No Entanto Sei Que Tu És Um Poderoso Defensor Daqueles Que Buscam A Tua Ajuda E Confio Plenamente Que Através Desta Oração Serei Libertado De Todo O Mal Que Foi Lançado Em Minha Vida Com Humildade E Confiança Recorro A Ti São Bento Conhecido Por Tua Coragem E Sabedoria Na Luta Contra As Forças Do Mal Tuas Palavras E Ações São Um Exemplo De Resistência Contra As Trevas E É Com A Certeza De Que Posso Encontrar Abrigo Em Tua Proteção Que Começo Esta Prece São Bento Peço Te Que Estendas Tuas Mãos Poderosas Sobre Mim E Sobre Todas As Áreas Da Minha Vida Que Foram Afetadas Pelo Mal Livra-me De Todas As Influências Malignas Das Energias Negativas E Das Tramas Obscuras Que Possam Estar Atuando Contra Mim Sei Que O Mal Pode Se Manifestar De Diversas Formas E É Por Isso Que Imploro Por Tua Ajuda Para Romper Esses Laços Malignos E Recuperar A Minha Paz E A Minha Harmonia Neste Momento Desejo Abrir O Meu Coração E A Minha Alma A Ti São Bento Para Que Possas Entrar E Purificar Todas As Áreas Da Minha Vida Que Tuas Palavras De Sabedoria E Tuas Preces Intercedam Em Meu Favor Fortalecendo-me E Libertando-me De Todas As Amarras Que Me Impedem De Viver Em Plenitude São Bento Patrono Contra O Mal Sei Que A Escuridão Não Pode Resistir A Luz Da Fé E Da Devoção Por Isso Neste Momento Faço Um Compromisso De A A A A Minha Fé Em Deus E De Buscar Uma Vida Mais Virtuosa Peço Que Me Concedas A Força E A Determinação Para Seguir O Caminho Do Bem Para Escolher O Amor Em Vez Do Ódio O Perdão Em Vez Da Vingança A Compaixão Em Vez Da Indiferença Que Que Possa Aprender Com O Teu Exemplo São Bento E Que Tua Influência Positiva Guie As Minhas Ações Que Eu Seja Capaz De Tomar Decisões Sábias E Corretas Que Estejam Em Conformidade Com Os Princípios Divino E Com A Tua Orientação Que Eu Possa Viver Uma Vida Que Honre A Deus E Que Seja Um Testemunho Da Sua Graça E Amor Neste Momento Peço Te Também São Bento Que Interceda Em Favor Das Pessoas Que Estão Ao Meu Redor Que Possam Estar Sofrendo Com O Mal Lançado Sobre Elas Que Tuas Bênçãos E Proteção Se Estendam A Todos Aqueles Que Precisam Para Que Possam Ser Libertados Das Correntes Do Mal E Encontrar A Paz E A Alegria Em Suas Vidas São Bento Ensina-me A Reconhecer Os Sinais Do Mal E A Resistir As Tentações Que Podem Me Desviar Do Caminho Da Luz Me Dê A Sabedoria Para Discernir Entre O Bem E O Mal Para Escolher O Que É Justo E Virtuoso E Para Resistir A Todas As Formas De Maldade Que Possam Se Aproximar De Mim Neste Momento Também Agradeço Por Todas As Vezes Em Que Sob Tua Proteção Fui Libertado Do Mal E Encontrei Paz E Segurança Agradeço Por Tuas Bênçãos Que Me Tenha Acompanhado Ao Longo Da Minha Jornada E Por Tuas Intervenções Milagrosas Que Me Resgataram Em Momentos De Necessidade São Bento Com A Tua Orientação E Proteção Sei Que Posso Enfrentar Qualquer Desafio Que A Vida Coloque Em Meu Caminho Sinto Me Inspirado E Motivado A Seguir Adiante Com Fé E Esperança Confiando Que Através Desta Oração Serei Libertado De Todo O Mal Que Possa Ter Se Infiltrado Em Minha Vida Que A Tua Poderosa Intercessão São Bento Me Guie E Me Proteja Em Todos Os Momentos Que Eu Possa Viver Em Paz Segurança E Harmonia Afastando Todas As Influências Malignas Que Possam Tentar Me Prejudicar Que O Mal Seja Derrotado E A Luz Da Bondade E Da Virtude Prevaleça Em Minha Vida Agradeço Te São Bento Por Ouvires As Minhas Preces E Por Seres Um Guia Fiel Em Minha Jornada Espiritual Com Gratidão E Devoção Entrego A Minha Vida Em Tuas Mãos E Confio Que Através Da Tua Intercessão Serei Libertado De Todo O Mal Lançado Em Minha Vida Tu São Bento És O Pastor Que Mantém o Lobo A Distância O Sol Que Dissipa As Trevas E A Luz Que Brilha Nas Minhas Horas Mais Sombrias Quando Me Sinto Como Um Cordeiro Indefeso Diante Do Perigo Vejo Em Ti A Força Que Me Protege E A Paz Que Me Acalma Neste Momento De Oração Peço Que Me Livres De Todo Mal Que Tenta Se Infiltrar Em Minha Vida Que Tuas Bênçãos Me Envolvam Como Um Manto De Proteção Afastando As Influências Negativas E Os Obstáculos Que Tentam Me Desviar Do Meu Caminho Vejo O Mal Como Uma Teia De Aranha Que Tenta Me Prender Uma Armadilha Que Ameaça Minha Liberdade Minha Paz Tu São Bento És a Tesoura Que Corta Os Laços Que Tentam Me Aprisionar A Chave Que Abre As Portas Que O Mal Tentou Fechar E O Escudo Que Me Defende Contra As Artimanhas Do Inimigo Em Minha Jornada Enfrento Desafios Que Se Assemelham A Um Labirinto Onde É Fácil Se Perder E Se Sentir Desorientado Vejo O Mal Como Um Enigma Que Tenta Me Confundir Um Caminho Sinuoso Que Ameaça Minha Clareza De Pensamento E Tu São Bento És O Guia Que Me Conduz Com Segurança Pelo Labirinto A Lanterna Que Ilumina Os Caminhos Escuros E O Mapa Que Revela A Rota Da Sabedoria Quando Me Sinto Como Um Explorador Perdido Vejo Em Ti A Bússola Que Me Orienta E O Farol Que Me Mostra O Caminho Neste Momento De Oração Confio Em Tua Proteção E Intercessão Ó Glorioso São Bento Que Tuas Bênçãos Me Guiem Através Das Situações Difíceis Que Me Protejam Contra Os Perigos Ocultos E Que Me Libertem De Todo O Mal Que Tenta Se Infiltrar Em Minha Vida Como Um Barco Seguro Em Porto Protegido Eu Espero Encontrar Abrigo Em Tua Devoção Que Como Um Cordeiro Protegido Por Seu Pastor Eu Possa Confiar Em Tua Guarda Que Como Alguém Que Navega No Mar Da Vida Eu Possa Seguir Em Segurança Sob Tua Orientação Com Fé Esperança E Devoção Confio Em Ti São Bento Para Me Livrar De Todo O Mal Lançado Em Minha Vida Querido São Bento Hoje Me Aproximo De Ti Com Coração Repleto De Fé Esperança E Devoção Sinto A Necessidade Profunda De Clamar Por Tua Intercessão E Proteção Pois A Vida Às Vezes Nos Coloca Diante De Desafios E Adversidades Que Parecem Insuperáveis No Entanto Sei Que Tu És Um Poderoso Defensor Daqueles Que Buscam A Tua Ajuda E Confio Plenamente Que Através Desta Oração Serei Libertado De Todo O Mal Que Foi Lançado Em Minha Vida Com Humildade E Confiança Recorro A Ti São Bento Conhecido Por Tua Coragem E Sabedoria Na Luta Contra As Forças Do Mal Tuas Palavras E Ações São Um Exemplo De Resistência Contra As Trevas E É Com A Certeza De Que Posso Encontrar Abrigo Em Tua Proteção Que Começo Esta Prece São Contra Contra Mim Sei Que O Mal Pode Se Manifestar De Diversas Formas E É Por Isso Que Imploro Por Tua Ajuda Para Romper Esses Laços Malignos E Recuperar A Minha Paz E A Minha Harmonia Neste Momento Desejo Abrir O Meu Coração E A Minha Alma A Ti São Bento Para Que Possas Entrar E Purificar Todas As Áreas Da Minha Vida Que Tuas Palavras De Sabedoria E Tuas Preces Intercedam Em Meu Favor Fortalecendo Me E Libertando Me De Todas As Amarras Que Me Impedem De Viver Em Plenitude São Bento Patrono Contra O Mal Sei Que A Escuridão Não Pode Resistir A Luz Da Fé E Da Devoção Por Isso Neste Momento Faço Um Compromisso De Aprofundar A Minha Fé Em Deus E De Buscar Uma Vida Mais Virtuosa Peço Que Me Concedas A Força E A Determinação Para Seguir O Caminho Do Bem Para Escolher O Amor Em Vez Do Ódio O Perdão Em Vez Da Vingança A Compaixão Em Vez Da Indiferença Que Eu Possa Aprender Com O Teu Exemplo São Bento E Que Tua Influência Positiva Guie As Minhas Ações Que Eu Seja Capaz De Tomar Decisões Sábias E Corretas Que Estejam Em Conformidade Com Os Princípios Divino E Com A Tua Orientação Que Eu Possa Viver Uma Vida Que Honre A Deus E Que Seja Um Testemunho Da Sua Graça E Amor Neste Momento Peço Te Também São Bento Que Interceda Em Favor Das Pessoas Que Estão Ao Meu Redor Que Possam Estar Sofrendo Com O Mal Lançado Sobre Elas Que Tuas Bênçãos E Proteção Se Estendam A Todos Aqueles Que Precisam Para Que Possam Ser Libertados Das Correntes Do Mal E Encontrar A Paz E A A Alegria Em Suas Vidas São Bento Ensina-me A Reconhecer Os Sinais Do Mal E A Resistir As Tentações Que Podem Me Desviar Do Caminho Da Luz Me Dê A Sabedoria Para Discernir Entre O Bem E O Mal Para Escolher O Que É Justo E Virtuoso E Para Resistir A Todas As Formas De Maldade Que Possam Se Aproximar De Mim Neste Momento Também Também Agradeço Por Todas As Vezes Em Que Sob Tua Proteção Fui Libertado Do Mal E Encontrei Paz E Segurança Agradeço Por Tuas Bênçãos Que Me Têm Acompanhado Ao Longo Da Minha Jornada E Por Tuas Intervenções Milagrosas Que Me Resgataram Em Momentos De Necessidade São Bento Com A Tua Orientação E Proteção Sei Que Posso Enfrentar Qualquer Desafio Que A Vida Coloque Em Meu Caminho Sinto-me Inspirado E Motivado A Seguir Adiante Com Fé E Esperança Confiando Que Através Desta Oração Serei Libertado De Todo O Mal Que Possa Ter Se Infiltrado Em Minha Vida Que A Tua Poderosa Intercessão São Bento Me Guie E Me Proteja Em Todos Os Momentos Que Eu Possa Viver Em Paz Segurança E Harmonia Afastando Todas As Influências Malignas Que Possam Tentar Me Prejudicar Que O Mal Seja Derrotado E A Luz Da Bondade E Da Virtude Prevaleça Em Minha Vida Agradeço Te São Bento Por Ouvires As Minhas Preces E Por Seres Um Guia Fiel Em Minha Jornada Espiritual Com Com Gratidão O Sol O Que Dissipa As Trevas E A Luz Que Brilha Nas Minhas Horas Mais Sombrias Quando Quando Sinto Como Um Cordeiro Indefeso Diante Do Perigo Vejo Em Ti A Força Que Me Protege E A Paz Que Me Acalma Neste Momento De Oração Peço Que Me Livres De Todo Mal Que Tenta Se Infiltrar Em Minha Vida Que Tuas Bênçãos Me Envolvam Como Um Manto De Proteção Afastando As Influências Negativas E Os Obstáculos Que Tentam Me Desviar Do Meu Caminho Vejo O Mal Como Uma Teia De Aranha Que Tenta Me Prender Uma Armadilha Que Ameaça Minha Liberdade Minha Paz Tu São Bento És a Tesoura Que Corta Os Laços Que Tentam Me Aprisionar A Chave Que Abre As Portas Que O Mal Tentou Fechar E O Escudo Que Me Defende Contra As Artimanhas Do Inimigo Em Minha Jornada Enfrento Desafios Que Se Assemelham A Um Labirinto Onde É Fácil Se Perder E Se Sentir Desorientado Vejo O Mal Como Um Enigma Que Tenta Me Confundir Um Caminho Sinuoso Que Ameaça Minha Clareza De Pensamento E Tu São Bento És O Guia Que Me Conduz Com Segurança Pelo Labirinto A Lanterna Que Ilumina Os Caminhos Escuros E O Mapa Que Revela A Rota Da Sabedoria Quando Me Sinto Como Um Explorador Perdido Vejo Em Ti A Bússola Que Me Orienta E O Farol Que Me Mostra O Caminho Neste Momento De Oração Confio Em Tua Proteção E Intercessão Ó Glorioso São Bento Que Tuas Bênçãos Me Guiem Através Das Situações Difíceis Que Me Protejam Contra Os Perigos Ocultos E Que Me Libertem De Todo O Mal Que Tenta Se Infiltrar Em Minha Vida Como Um Barco Seguro Em Porto Protegido Eu Espero Encontrar Abrigo Em Tua Devoção Que Como Um Cordeiro Protegido Por Seu Pastor Eu Possa Confiar Em Tua Guarda Que Como Alguém Que Navega No Mar Da Vida Eu Possa Seguir Em Segurança Sob Tua Orientação Com Fé Esperança E Devoção Confio Em Ti São Bento Para Me Livrar De Todo O Mal Lançado Em Minha Vida Querido São Bento Hoje Hoje Aproximo De Ti Com Coração Repleto De Fé Esperança E Devoção Sinto A Necessidade Profunda De Clamar Por Tua Intercessão E Proteção Pois A Vida Às Vezes Nos Coloca Diante De Desafios E Adversidades Que Parecem Insuperáveis No Entanto Sei Que Tu És Um Poderoso Defensor Daqueles Que Buscam A Tua Ajuda E Confio Plenamente Que Através Desta Oração Serei Libertado De Todo O Mal Que Foi Lançado Em Minha Vida Com Humildade E Confiança Recorro A Ti São Bento Conhecido Por Tua Coragem E Sabedoria Na Luta Contra As Forças Do Mal Tuas Palavras E Ações São Um Exemplo De Resistência Contra As Trevas E É Com A Certeza De Que Posso Encontrar Abrigo Em Tua Proteção Que Começo Esta Prece São Bento Peço-te Que Estendas Tuas Mãos Poderosas Sobre Mim E Sobre Todas As Áreas Da Minha Vida Que Foram Afetadas Pelo Mal Livra Livra-me De Todas As Influências Malignas Das Energias Negativas E Das Tramas Obscuras Que Possam Estar Atuando Contra Mim Sei Que O Mal Pode Se Manifestar De Diversas Formas E É Por Isso Que Imploro Por Tua Ajuda Para Romper Esses Laços Malignos E Recuperar A Minha Paz E A Minha Harmonia Neste Momento Desejo Abrir O Meu Coração E A Minha Alma A Ti São Bento Para Que Possas Entrar E Purificar Todas As Áreas Da Minha Vida Que Tuas Palavras De Sabedoria E Tuas Preces Intercedam Em Meu Favor Fortalecendo-me E Libertando-me De Todas As Amarras Que Me Impedem De Viver Em Plenitude São Bento Patrono Contra O Mal Sei Que A Escuridão Não Pode Resistir A Luz Da Fé E Da Devoção Por Isso Neste Momento Faço Um Compromisso De Aprofundar A Minha Fé Em Deus E De Buscar Uma Vida Mais Virtuosa Peço Que Me Concedas A Força E A Determinação Para Seguir O Caminho Do Bem Para Escolher O Amor Em Vez Do Ódio O Perdão Em Vez Da Vingança A Compaixão Em Vez Da Indiferença Que Eu Possa Aprender Com O Teu Exemplo São Bento E Que Tua Influência Positiva Guie As Minhas Ações Que Eu Seja Capaz De Tomar Decisões Sábias E Corretas Que Estejam Em Conformidade Com Os Princípios Divino E Com A Tua Orientação Que Eu Possa Viver Uma Vida Que Honre A Deus E Que Seja Um Testemunho Da Sua Graça E Amor Neste Momento Peço Te Também São Bento Que Interceda Em Favor Das Pessoas Que Estão Ao Meu Redor Que Possam Estar Sofrendo Com O Mal Lançado Sobre Elas Que Tuas Bênçãos E Proteção Se Estendam A Todos Aqueles Que Precisam Para Que Possam Ser Libertados Das Correntes Do Mal E Encontrar A Paz E A Alegria Em Suas Vidas São Bento Ensina-me A Reconhecer Os Sinais Do Mal E A Resistir As Tentações Que Podem Me Desviar Do Caminho Da Luz Me Dê A Sabedoria Para Discernir Entre O Bem E O Mal Para Escolher O Que É Justo E Virtuoso E Para Resistir A Todas As Formas De Maldade Que Possam Se Aproximar De Mim Neste Momento Também Agradeço Por Todas As Vezes Em Que Sob Tua Proteção Fui Libertado Do Mal E Encontrei Paz E Segurança Agradeço Por Tuas Bênçãos Que Me Tenha Acompanhado Ao Longo Da Minha Jornada E Por Tuas Intervenções Milagrosas Que Me Resgataram Em Momentos De Necessidade São Bento Com A Tua Orientação E Proteção Sei Que Posso Enfrentar Qualquer Desafio Que A Vida Coloque Em Meu Caminho Sinto Me Inspirado E Motivado A Seguir Adiante Com Fé E Esperança Confiando Que Através Desta Oração Serei Libertado De Todo O Mal Que Possa Ter Se Infiltrado Em Minha Vida Que A Tua Poderosa Intercessão São Bento Me Guie E Me Proteja Em Todos Os Momentos Que Eu Possa Viver Em Paz Segurança E Harmonia Afastando Todas As Influências Malignas Que Possam Tentar Me Prejudicar Que O Mal Seja Derrotado E A Luz Da Bondade E Da Virtude Prevaleça Em Minha Vida Agradeço Te São Bento Por Ouvires As Minhas Preces E Por Seres Um Guia Fiel Em Minha Jornada Espiritual Com Gratidão E Devoção Entrego A Minha Vida Em Tuas Mãos E Confio Que Através Da Tua Intercessão Serei Libertado De Todo O Mal Lançado Em Minha Vida Tu São Bento És O Sol Que Dissipa As Trevas E A Luz Que Brilha Nas Minhas Horas Mais Sombrias Quando Me Sinto Como Um Cordeiro Indefeso Diante Do Perigo Vejo Em Ti A Força Que Me Protege E A Paz Que Me Acalma Neste Momento De Oração Peço Que Me Livres De Todo Mal Que Tenta Se Infiltrar Em Minha Vida Que Tuas Bênçãos Me Envolvam Como Um Manto De Proteção Afastando As Influências Negativas E Os Obstáculos Que Tentam Me Desviar Do Meu Caminho Vejo O Mal Como Uma Teia De Aranha Que Tenta Me Prender Uma Armadilha Que Ameaça Minha Liberdade E Minha Paz Tu São Bento És a Tesoura Que Corta Os Laços Que Tentam Me Aprisionar A Chave Que Abre As Portas Que O Mal Tentou Fechar E O Escudo Que Me Defende Contra As Artimanhas Do Inimigo Em Minha Jornada Enfrento Desafios Que Se Assemelham A Um Labirinto Onde É Fácil Se Perder E Se Sentir Desorientado Vejo O Mal Como Um Enigma Que Tenta Me Confundir Um Caminho Sinuoso Que Ameaça Minha Clareza De Pensamento E Tu São Bento És O Guia Que Me Conduz Com Segurança Pelo Labirinto A Lanterna Que Ilumina Os Caminhos Escuros E O Mapa Que Revela A Rota Da Sabedoria Quando Me Sinto Como Um Explorador Perdido Vejo Em Ti A Bússola Que Me Orienta E O Farol Que Me Mostra O Caminho Neste Momento De Oração Confio Em Tua Proteção E Intercessão Ó Glorioso São Bento Que Tuas Bênçãos Me Guiem Através Das Situações Difíceis Que Me Protejam Contra Os Perigos Ocultos E Que Me Libertem De Todo O Mal Que Tenta Se Infiltrar Em Minha Vida Como Um Barco Seguro Em Porto Protegido Eu Espero Encontrar Abrigo Em Tua Devoção Que Como Um Cordeiro Protegido Por Seu Pastor Eu Possa Confiar Em Tua Guarda Que Como Alguém Que Navega No Mar Da Vida Eu Possa Seguir Em Segurança Sob Tua Orientação Com Fé Esperança E Devoção Confio em Ti São Bento Para Me Livrar De Todo O Mal Lançado Em Minha Vida Querido São Bento Hoje Me Aproximo De Ti Com Coração Repleto De Fé Esperança E Devoção Sinto A Necessidade Profunda De Clamar Por Tua Intercessão E Proteção Pois A Vida Às Vezes Nos Coloca Diante De Desafios E Adversidades Que Parecem Insuperáveis No Entanto Sei Que Tu És Um Poderoso Defensor Daqueles Que Buscam A Tua Ajuda E Confio Plenamente Que Através Desta Oração Serei Libertado De Todo O Mal Que Foi Lançado Em Minha Vida Com Humildade E Confiança Recorro A Ti São Bento Conhecido Por Tua Coragem E Sabedoria Na Luta Contra As Forças Do Mal Tuas Palavras E Ações São Um Exemplo De Resistência Contra As Trevas E É Com A Certeza De Que Posso Encontrar Abrigo Em Tua Proteção Que Começo Esta Prece São Bento Peço Te Que Estendas Tuas Mãos Poderosas Sobre Mim E Sobre Todas As Áreas Da Minha Vida Que Foram Afetadas Pelo Mal Livra-me De Todas As Influências Malignas Das Energias Negativas E Das Tramas Obscuras Que Possam Estar Atuando Contra Mim Sei Que O Mal Pode Se Manifestar De Diversas Formas E É Por Isso Que Imploro Por Tua Ajuda Para Romper Esses Laços Malignos E Recuperar A Minha Paz E A Minha Harmonia Neste Momento Desejo Abrir O Meu Coração E A Minha Alma A Ti São Bento Para Que Possas Entrar E Purificar Todas As Áreas Da Minha Vida Que Tuas Palavras De Sabedoria E Tuas Preces Intercedam Em Meu Favor Fortalecendo-me E Libertando-me De Todas As Amarras Que Me Impedem De Viver Em Plenitude São Bento Patrono Contra O Mal Sei Que A Escuridão Não Pode Resistir A Luz Da Fé E Da Devoção Por Isso Neste Momento Faço Um Compromisso De A A A Minha Fé Em Deus E De Buscar Uma Vida Mais Virtuosa Peço Que Me Concedas A Força E A Determinação Para Seguir O Caminho Do Bem Para Escolher O Amor Em Vez Do Ódio O Perdão Em Vez Da Vingança A Compaixão Em Vez Da Indiferença Que Que Possa Aprender Com O Teu Exemplo São Bento E Que Tua Influência Positiva Guie As Minhas Ações Que Eu Seja Capaz De Tomar Decisões Sábias E Corretas Que Estejam Em Conformidade Com Os Princípios Divino E Com A Tua Orientação Que Eu Possa Viver Uma Vida Que Honre A Deus E Que Seja Um Testemunho Da Sua Graça E Amor Neste Momento Peço Te Também São Bento Que Interceda Em Favor Das Pessoas Que Estão Ao Meu Redor Que Possam Estar Sofrendo Com O Mal Lançado Sobre Elas Que Tuas Bênçãos E Proteção Se Estendam A Todos Aqueles Que Precisam Para Que Possam Ser Libertados Das Correntes Do Mal E Encontrar A Paz E A A Alegria Em Suas Vidas São Bento Ensina-me A Reconhecer Os Sinais Do Mal E A Resistir As Tentações Que Podem Me Desviar Do Caminho Da Luz Me Dê A Sabedoria Para Discernir Entre O Bem E O Mal Para Escolher O Que É Justo E Virtuoso E Para Resistir A Todas As Formas De Maldade Que Possam Se A A A A A A Mar De Mim Neste Momento Também Agradeço Por Todas As Vezes Em Que Sob Tua Proteção Fui Libertado Do Mal E Encontrei Paz E Segurança A Agradeço Por Tuas Bênçãos Que Me Ten Acompanhado Ao Longo Da Minha Jornada E Por Tuas Intervenções Milagrosas Que Me Resgataram Em Momentos De Necessidade São Bento Com A Tua Orientação E Proteção Sei Que Posso Enfrentar Qualquer Desafio Que A Vida Coloque Em Meu Caminho Sinto-me Inspirado E Motivado A Seguir Adiante Com Fé E Esperança Confiando Que Através Desta Oração Serei Libertado De Todo O Mal Que Possa Ter Se Infiltrado Em Minha Vida Que A Tua Poderosa Intercessão São Bento Me Guie E Me Proteja Em Todos Os Momentos Que Eu Possa Viver Em Paz Segurança E Harmonia Afastando Todas As Influências Malignas Que Possam Tentar Me Prejudicar Que O Mal Seja Derrotado E A Luz Da Bondade E Da Virtude Prevaleça Em Minha Vida Agradeço Te São Bento Por Ouvires As Minhas Preces E Por Seres Um Guia Fiel Em Minha Jornada Espiritual Com Gratidão E Devoção Entrego A Minha Vida Em Tuas Mãos E Confio Que Através Da Tua Intercessão Serei Libertado De Todo O Mal Lançado Em Minha Vida Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Amém